Pessoal abrindo nosso dia aqui, ó, com essas lindezas, olha. Que linda, gente. Coisa mais linda. Olha, a borboletinha tá ali, ó. Sugando, né? Nas flores. Ali. Pessoal, continuando aqui, olha aqui as couves que eu mudei naquele dia. Olha que linda, gente. Olha só. Eu cobri com palhas. Aí ontem eu tirei as palhas ali, porque elas estão lindas. Logo, logo a gente tem couve pra comer com tomate, né? Em nome de Jesus. Tem mais couve aqui, pessoal. Aqui, ó. Olha ali. Aqui são cebolas da casa pequenininha, sabe? E elas estão perto da gente colher. Olha aí. Lindas. Essa cebolinha é pequenininha, elas são muito gostosas, né? Bom ter pra fazer remédio. Essas pés de pimenta aqui, gente, cheio de flores, olha. Eu vou deixando eles por aqui. Eu nem vou mudar. Gente, vou mostrar pra vocês. Os pés de pepino, gente. Coisa mais fofa. Gente, quando eles começam, é rapidinho. Olha o tamanho daquele ali, gente, olha. Tá vendo ali? Gente, esse aqui tá no ponto de comer. Olha aqui. Olha que fofo. Pequenininho. Muitos pepinos, olha. Muitos, gente. Isso rende, né? Olha só. Tá subindo aqui no pé de laranja. Pés de laranja meio desativado, sabe? Fofo demais, gente. Tô amando esse pepino. Vou mostrar pra vocês de novo esse grandão aqui. Olha aqui. O coentro nem se fala, né, gente? Tá muito fofo. Olha aí. Olha. E tem mais mudinha de couve aqui, gente, ó. Um ladinho aqui. Eu vou plantar. Tem mais descanteios. Eu vou plantar depois. Aqui também, gente, são mudinhas de couve aqui do ladinho, ó. Vou plantar aqui nesse mês de quanteio. A gente tem muita couve, né? Saudável, comer verdura. Cheiro grande. Fiquem com Deus. Me sigam pra mais vídeos, tá bom? Comentem nos meus vídeos, tá, meus amores? Pessoal, aqui a galinha tá saindo do ninho. A gente tem que pegar os ovos, sabia? Porque tá tendo um tio aqui, gente. Um, são dois, não sei. Vamos comer os ovos das galinhas. A gente tem que pegar. Na hora que a galinha sai do ninho, sabe? Vamos comprar vitamininha pra dar pra ele engordar. Pessoal, olha que lindos. Enormes os ovos. Gente, a galinha botou esse ovo aqui hoje, ó. Olha aí, o ovo novinho. Aí eu vi aqui, mas tava com dificuldade de pegar ele, sabe? Aqui no tronco da laranjeira. Depois, quando eu fui olhar, gente, eu olhei como é que não tá o ovo. Tio já bebeu ele. Que tal? Parece uma vitamina, né, gente? Gente, acho que ele mora bem aqui, ó. Basta essas telhas aqui, ó. Ele tá localizado por aqui. A gente corre atrás dele. Ele vem bem pra cá, essas telhas. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Me aguardem pra mais vídeos, viu? Mostrar o resultado do nosso tio.